Olá meus amigos, bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos trabalhar essa macieira, esse é um belo exemplar do macieiro, é uma nação que eu tenho já alguns anos cultivando ela, nós vamos fazer um trabalho então, vamos corrigir, vamos falar um pouco do que nós vamos fazer, nós vamos corrigir alguns cortes dela, ela já leva quase um ano que ela está transplantada neste lado, acho que seus cortes, e vamos armá-la e formá-la então, beleza? Nos acompanhe aí, espero que gostem do nosso vídeo, não se esqueça de dar um clique no joinha, se inscrever no nosso canal, beleza? Então vamos lá, vamos trabalhar isso. E aí E aí Se inscreva no canal É importante fazer algumas correções no corte para que ela vá tendo uma boa cicatrização no futuro Então é uma coisa necessária para que nós podemos corrigir esses cortes A frente da árvore é do outro lado posteriormente É uma frente que não vai ter, não vão se ver muitas cicatrizes Mas tem que ser trabalhado tudo isso Vamos continuar aqui A frente da árvore é do outro lado 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 Bom pessoal, uma vez que terminamos de trabalhar os cortes É importante pastar alguma pasta cicatrizante Alguma coisa para fechar essas feridas Para que não entre fungo, não entre bactéria, nem algum inseto E que possa favorecer uma boa cicatrização A árvore é do outro lado A frente da árvore é do outro lado Se inscreva no canal Pessoal, vamos começar então a aramar ela Para poder reposicionar os galhos E dar a primeira formação Dessa linda macieira E dar a primeira formação 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 Bom meus amigos Que vocês podem ver Chegamos aqui agora ao final Da aramação dessa árvore Então agora nós vamos começar a posicionar os galhos Para modelar ela, ok? Bom meus amigos, agora depois de ter armado ela toda, nós vamos começar a posicionar os galhos Ok, nos acompanhem aí Vamos começar agora a fazer o posicionamento dos galhos E aí E aí E aí E aí E aí Bom pessoal, vamos começar a posicionar mais um arame nesse galho Quando dois galhos bem grossos Eu vou pôr outro arame neles Mais um porque eu preciso dominar os galhos bem Com esse com esse outro arame, se me permite, eu não gosto de sobrecarregar a árvore muito com muitos arames Mas nesse caso, infelizmente, eu não tive outra opção Mas nesse caso, infelizmente, eu não gosto de sobrecarregar a árvore muito com muitos arame Mas nesse caso, infelizmente, eu não gosto de sobrecarregar a árvore muito com muitos arame Mas nesse caso, infelizmente, eu não gosto de sobrecarregar a árvore muito com muitos arame Mas nesse caso, infelizmente, eu não gosto de sobrecarregar a árvore muito com muitos arame Mas nesse caso, infelizmente, eu não gosto de sobrecarregar a árvore muito com muitos arame Mas nesse caso, infelizmente, eu não gosto de sobrecarregar a árvore muito com muitos arame Mas nesse caso, infelizmente, eu não gosto de sobrecarrego muito com muitos arame